Quando o meu pedido vem e bota Tô com saudade de te ver lá em casa Vem cá mais tarde, vamos fazer fumaça Se eu te pego com jeitinho, sei que vai lembrar Das nossas madrugadas no quarto tomando chá Você viu de longe até aqui só pra me ver Não economiza, pode botar pra fuder Então faz assim Vem que eu tô no ponto pronto pra te ver sua Vem pra mim Quando o meu pedido vem e bota, bota Quando o meu pedido vem e bota Bota com tesão Bota com tesão Bota com tesão Pode botar Bota com tesão Quando o meu pedido vem e bota Tô com saudade de te ver lá em casa Vem cá mais tarde, vamos fazer fumaça Se eu te pego com jeitinho, sei que vai lembrar Nas nossas madrugadas no quarto tomando chá Você viu de longe até aqui só pra me ver Não economiza, não economiza, pode botar pra fuder Quando o meu pedido vem e bota Bota, bota Bota, bota Quando o meu pedido vem e bota Bota, bota Bota, bota Bota, 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 by Bota, bota, bota Bota, bota, bota